O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o novo pedido de liberdade ao ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Edson Albertacci. O ex-deputado é investigado em possível esquema de distribuição de propinas a deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em troca de decisões favoráveis a empresas de transporte e empreiteiras. Edson Albertacci está preso desde novembro de 2017 e já teve um pedido de soltura negado pelo Superior Tribunal de Justiça no início de janeiro deste ano. A alegação da defesa foi excesso de prazo da prisão preventiva. Ao negar o novo pedido, o ministro João Otávio de Noronha afirmou que não existe flagrante ilegalidade que justifique autorizar a liminar. Além disso, ele ressaltou que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, em decisão anterior, concluiu que não houve alteração dos fatos no processo suficiente para motivar a reanálise da legalidade dos fundamentos da prisão preventiva. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela quinta turma do STJ. A relatoria é do desembargador convocado Leopoldo de Arruda Raposo. Leopoldo de Arruda Raposo